Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, é a introdução ao pensamento de Xavier Zubili. Muito bom este livro aqui, muito interessante. Nessa edição muito bonita aqui da realizações. Essa coleção tem vários outros filósofos, outros livros também. Então vou fazer alguns comentários aqui sobre essa introdução, sobre essa edição muito interessante, capítulos muito bons. Gostei muito também da organização dos capítulos, vou fazer alguns comentários aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, como sempre, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem uns links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, clica no link, compra o livro, ou clica no link, chega no site, compra qualquer outro produto, se você já está ajudando o canal, tem o botão de membros. Faça bastante comentários. Qualquer comentário que você realizar já vai estar ajudando a divulgação do vídeo. Faça a sua opinião, gostou ou não gostou, já leia, conhece o autor, conhece essa edição aqui, outros livros também. E se você é novo aqui no canal, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos. Todo o canal está organizado com playlists, várias playlists, de literatura nacional, internacional, vários outros temas. E quando é livro de teoria, eu tenho que trazer os dois lados. Então, fui o convite para você explorar. Muito bem, então, eu li recentemente esse aqui, Introdução ao Pensamento, do Xavier Zubiri. Muito interessante. Aqui temos uma organização, porque cada capítulo é escrito por um pesquisador, com uma proposta diferente, com a introdução, né? Parte da obra. Eu achei que se eu fosse estudar esse autor, depois da leitura, eu falei, muito bom, gostei, entendi o que esse autor quer dizer. Eu acho que combina com a minha proposta, meu estrado, meu doutorado, como esse autor, o Zubiri, ele é muito denso, tem livros longos aqui, pelo que eu pude observar no levantamento da biografia, né? Que os autores aqui comentaram. E se fosse minha linha de pesquisa, a ideia da filosofia, na ideia mais macro, temas, realmente esse livro ajuda muito. Tanto que serviu ao meu objetivo. O que é o meu objetivo? Pegar um livro organizado, mais do que uma pesquisa na internet, que talvez eu conseguisse informações, né? Alguns artigos, mas aqui está organizado, então eu gostei muito dessa proposta. É uma edição muito bonita, que parece que há realizações. Tem vários filósofos, vários livros com essa edição aqui, nessa estilo de capa, tem azul também. Até já mostrei aqui no canal, do Eric Wigling, que é mais ou menos ao mesmo tamanho. Exatamente, é o mesmo tamanho. Também temos aqui, o Eric Wigling eu não li ainda todos, então mais à frente aparece no canal, mas só pra vocês saberem que tem esse formato aqui, essa edição. Gostei também do tamanho da letra, o espaçamento, o tamanho do, o tipo de papel, né? O tamanho do papel. O tipo de papel também é muito bom, como você pode observar aqui, certo? Facilitou a leitura, não tive nenhuma dificuldade. Então eu fiz alguns comentários gerais aqui, que eu vou tratar, mas eu vou começar falando um pouco do sumário. Então o que acontece? Ele começa aqui, a organização dos autores, eu achei bem interessante, realmente é bem didático, tem uma metodologia, então temos a biografia, aí temos uma introdução, e aí cada um dos livros é um aspecto, cada um dos livros, cada um dos capítulos, o 3, o 4 e o 5, e também temos o texto do próprio Xavier, do próprio autor aqui, Notas sobre Filosofia da Religião, então cada tema vai tendo uma crescente, e as análises, ao mesmo tempo que são gerais, elas são assim precisas, porque tem alguns, digamos, tópicos, conclusões, ou a linha geral do autor é essa nesse livro, nesse segmento aqui que eu estou tratando, nesse capítulo, então realmente dê um mapa mental, uma organização que talvez qual livro eu lê primeiro, ou qual dos livros eu vou ler, talvez fazendo uma pesquisa, é um autor que talvez não seja o mais conhecido, ou não é muito conhecido aqui no Brasil, não sei, talvez seja uma das propostas também da editora divulgar, então eu gostei, tem algumas ideias bem interessantes, algumas conclusões, conversa com alguns temas que eu já li, mas se afasta um pouco, não é o que eu estou pesquisando no momento, então eu sei que é interessante, eu gostei, eu acho que serviria na questão de metodologia, do que eu já li em outras áreas, eu gostei dessa, da maneira que foi escrito e organizado, nesse sentido, por isso eu estou recomendando, mas, no critério de diversão, para conhecer o filósofo, eu também tive essa diversão, para quem gosta de ler livros de teoria, então é um livro, uma linguagem, uma maneira da crescente, bem interessante, tem bastante, vários parágrafos, de conclusão, que você consegue, que eu grifei, quer ver como, deixa eu ver aqui, exatamente, então, eu fiz várias marcações, tem definições, tem a teoria, tem muitos exemplos, e em que livro que está, cada informação, então nós temos um mapa da história dele, dos conceitos, e das discussões teóricas, que ele está inserindo, então você já ganha muito tempo, talvez para você criar a sua metodologia, de como que você, vai analisar esse autor, escolher um referencial teórico, alguma coisa, nessa direção aqui, como é um livro mais teórico, eu acabei pensando em mais itens, nessa direção de escrita, de artigos, ou trabalhos, do que se fosse um livro, apenas de romance, ou alguma outra proposta, então feito esse comentário aqui, do sumário, que mais que eu selecionei aqui, para comentar com vocês, então nós temos, ele traz muitos trechos da obra, do próprio autor, então aqui, eu gostei, porque os autores, eles fazem uma introdução, olha, no livro acontece isso, porque o Zubiri, conversa com esses outros filósofos, dessa ideia, os outros, esses dois filósofos, que ele conversou, eles acreditam nisso, então tem aquele conceito, em itálico, então deitado, sempre você sabe que ele é um termo técnico, se você jogar na internet, ou pesquisar em outro livro, um dicionário, você vai encontrar, muitas vezes acontece isso, no texto, e aí o parágrafo em seguinte, ele conversa bastante, ou é um trecho longo, mas é um trecho que tem muita explicação, como esse trecho longo, que tem muita explicação, mas é o próprio Zubiri falando, você consegue sentir a vibe do autor, então eu falei, nossa, esse cara aqui, o texto dele, ele não diz que é difícil, mas é um tema, que eu senti assim, que é um nível muito específico, não é uma filosofia mais geral, que você consegue dar uma decorada, e conversar, é uma discussão, que ok, eu vou ter que sentar aqui, decorar esses conceitos, para conversar com outras pessoas, que também conhecem esses conceitos, então eu acho que é uma outra proposta, de discussão, de escrita, mas ficou bem claro, olha, então o autor falando Zubiri, eu penso isso, essa ideia veio dessa informação, então eu achei, faça a leitura, me dá essa impressão, com os trechos que eles selecionaram aqui, então por isso que eu gostei, da organização dos capítulos, justamente, está claro, bem organizado, dá para conhecer, temos a introdução, que dá para pesquisar do mesmo, ok, aí, o que eu posso comentar, que vai estar aqui no card, eu acabei não separando, vai ficar difícil separar aqui, mas eu vou colocar aqui no card, a ideia da escrita, na questão assim, de como apresentar o autor, me pareceu, perto da proposta, porque eu fiz a resenha, próximo, hoje aqui, que estou gravando esse vídeo, do Luiz Laveli, e do Mário Ferreira dos Santos, os dois do Olavo, já devem estar aqui na playlist, eles devem estar aqui no card, ou na playlist do Olavo, que também vai estar aqui, no card, o convite para você conhecer também, então aqui, um outro tópico, que eu coloquei, para propor para vocês, a maneira que eu fiz a leitura, então nós temos aqui, o Como Ler Livro, do Martin Adler, que já tem vídeo aqui no canal, alguns vídeos, alguns vídeos que conversam com ele, vou colocar alguns, a própria resenha, e a playlist aqui no card também, ou na descrição, quando não cabe todos aqui, que é o que? A leitura que eu fiz aqui, eu identifiquei todos esses itens, porque eu já estou sempre lendo, então eu já estou sempre fazendo anotações, tanto para o que eu tenho que fazer o vídeo, como eu estou pensando, como isso conversa com outros temas, porque aqui, uma das técnicas, é você ler o livro quatro vezes, com objetivos diferentes, com foco, e sua energia diferente, então apenas para relembrar, que toda essa explicação que eu fiz aqui, encaixaria, a gente poderia resgatar, com as etapas do Adler, também nessa ideia, então, como normalmente eu já agrupo, misturo um pouco, da 1 com a 2, um pouco com a 3, que eu já leio, já faço anotações, grifo informações, então por isso que eu já, digamos, adianto, eu gasto um pouquinho mais de tempo, mas eu acabo adiantando, no sentido de fazer o roteiro, ou pensar, ou propor uma opinião inicial, do livro, algumas análises, que é o que eu estou trazendo para vocês, sim, basicamente é isso, então eu gostei muito da obra, achei muito interessante, fiz vários elogios, espero que vocês, me acompanharam até aqui, e o que eu selecionei, para finalizar o vídeo, são algumas páginas, fazer alguns comentários gerais aqui, sobre ser filósofo, exatamente, porque o autor aqui colocou alguns parágrafos, de análise do que é filosofia, do que é ser filósofo, eu achei bem interessante, então eu escolhi esses aqui, para comentar com vocês, e agora a página 49, no entanto, a despeito dessas dimensões, altamente pessoais, da filosofia e do processo, do filosofar, a filosofia, em sua característica última, é una, a razão disso, é que, em todos os filósofos, em todas as filosofias, o princípio diretor, é a realidade, que não é múltipla, mas una, essa realidade, todos a abordam, por vias diferentes, em situações diferentes, mas afinal, segundo uma orientação única, então eu escolhi esse trecho, que justamente, parte daqui, vendo na sequência da explicação, para não deixar o vídeo muito longo, ele fez aqui, uma unidade, como assim? Então aqui, ele traçou o Zubiri, um caminho para dizer, olha, todas as filosofias, ou vão perto do real, de uma característica, de uma faceta, enfim, tem umas explicações aqui, autores diferentes, porque eu lembrei, do livro do Mário Ferreira dos Santos, porque também, a obra do Mário Ferreira dos Santos, lá, seguindo a introdução do Olavo, é justamente, que o Ferreira dos Santos, ele tentou construir, uma explicação, olha, todas as filosofias, ou todos aqui, estão parte da verdade, parte da realidade, aqui ele disse a mesma coisa, só que ele falou, não, ele também está tentando agrupar, mas ele disse um outro caminho, então acho que as obras, então como essas duas obras, do Zubiri, e do Mário Ferreira, conversa entre si, nesse sentido, que eu percebi, pode ser interessante, uma, você gastar mais tempo, pode ser uma proposta de pesquisa, de alinhar, ou comparar os dois autores, não sei, mas eu pensei nessa ideia, que estou propondo para vocês, e agora páginas 50 e 51, não são os limites da subjetividade, que definem a realidade, pelo contrário, são a filosofia, e a realidade, que estabelece o filósofo, como sujeito, ele estabelecido, e seu caráter de filósofo, pela filosofia, e não o inverso, do mesmo modo, nós não possuímos a verdade, somos possuídos por ela, impõe-se assim, no centro da ideia de filosofia, uma reciprocidade, a filosofia, é resultado de um esforço pessoal do filósofo, e não no sentido, de que a filosofia, seria a obra do filósofo, mas antes, no sentido de que o filósofo, é trabalhado pela filosofia, pela realidade, e por sua verdade, quando essas, se apostam dele, por mais paradoxal que seja, isto é essencial, segundo Zubini, para compreender a filosofia, e essa reciprocidade, que suporta a dinâmica interna, do processo. Por fim, essa concepção da ideia de filosofia, se refere diretamente, à interpretação, que Zubini fornece, de sua própria, do seu próprio pensamento, o que confere, acesso à estrutura, de seu sistema. Acho que basicamente, isso é apenas uma introdução, um convite, você a conhecer esse livro aqui, gostei bastante, acho que alcançou um resultado, muito bom, dentro da proposta, que apresentaram a obra, convencer você a estudar mais, o Zubini, que enfim, se você escolheu ou não, ser o seu campo, de pesquisa. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, é muito importante o seu comentário, a sua participação, e qualquer comentário, se gostou, não gostou, conhece esse autor, já fez alguma pesquisa, alguma outra informação, gostou do vídeo também, lembrando sempre que tem os links, de compra na descrição, botão de membros, então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.